Música E galera, tô com o Clash Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown, galera Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as missões do Guia de Sobrevivente, o Guia de Aventura Recado bem rapidinho para você aqui, galera, que está precisando de uma camp, quer jogar junto com a gente Ou junto de outros brasileiros, tem a camp aqui, Bullet Dark, que está no servidor 1008 Quando você for fazer o download do jogo, galera, você entra no servidor 1008 Que é o Minas Cooler, deixa eu colocar aqui, 1008 Minas Cooler E você vai procurar o nome da camp aí, Bullet Dark Do jeito que está aqui Na descrição vai ter o link para o grupo do WhatsApp, beleza? É extremamente importante que você participe do grupo aí para ficar por dentro de todas as novidades aí que tem no jogo, tá? Esses vídeos aqui, galera, eu vou publicando, vou criar uma lista com todas as dicas do jogo aí Para estar, quando a galera for nova aí, estar entrando e já aprender aí as missões aí, tudo, tá? Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês, galera, essa daqui eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram na dúvida, tá? Caça um animal lendário nas planícies, tá? Isso daqui, galera, eu gravei um vídeo, vou deixar aqui me play rolando aí para vocês Você tem que fazer exatamente do jeito que está no vídeo, tá? Vai ter que liberar algumas missões, tá? Porque aqui mesmo fala que a gente tem que explorar, né, galera? Deixa eu, eu estou com um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, ó Olha aí, galera, quando a gente clica aqui, certo? Ó, animal, ó, a gente tem que completar essa missão aqui primeiro, beleza? Animal lendário, reina de Escar, né? Escar, sei lá como é que fala E depois, é, mas para você, não vai estar liberado Você tem que matar esse aqui, o bisonte, embravecido primeiro, né, galera? E aqui está a missão de baixo Então, uma missão vai levando a outra missão aí, tá? Eu vou deixar aí para vocês, galera, a gameplay rolando Eu gravei um vídeo aí, beleza? Então, se inscreva no canal, marque as notificações, deixa o like que são para fortalecer Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou responder você aí, tamo junto Então, se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal Então, se inscreva no canal, inscreva-se no canal Então, se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal Então, se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal E aí O que é isso? 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 O que é isso?